Olá meninas, meu nome é Luane, eu sou instrutora na escola de manicure. Hoje eu vim esclarecer uma dúvida que o assunto é Sou manicure há seis meses, parece que minhas clientes não gostam do meu trabalho pois elas vêm e nunca mais voltam. Devo desistir? Não, não se deve desistir. Uma que faz pouco tempo que você está nessa área, você ainda é praticamente iniciante você tem que descobrir o que está levando as suas clientes a não voltar. Por exemplo, tem que saber se às vezes é o seu espaço, se há uma distância muito grande das suas clientes tentar fazer clientes mais perto nas regiões, sempre manter seu local de trabalho limpo, organizado saber se o que você está oferecendo para sua cliente é vantajoso para ela se seus esmaltes são novos, se tem alguma coleção diferente oferecer sempre decorações, saber se o seu trabalho está sendo bem feito se você ainda tiver dificuldade na parte de cutícula, na parte de esmaltação você tem que praticar mais, você tem que às vezes até fazer um aperfeiçoamento para você melhorar na sua dificuldade porque tem vários fatores que faz uma cliente deixar de ir no seu local de trabalho de trocar por outra profissional. Às vezes pode ser o valor, às vezes pode ser a sua localização às vezes pode ser a sua mão de obra, às vezes pode ser seu material Em questão de valor, procurar saber na região quanto que está cobrando para saber se você está dentro do padrão Às vezes fazer uma promoção também ajuda Se for em questão de localização, se as suas clientes que vieram das outras vezes se elas moram distante, porque daí você vai ter que procurar fazer clientes da redondeza, vizinhança, porque às vezes fica complicado elas virem com uma distância muito grande Saber se o seu local de trabalho está em ordem Saber se é o material que você está usando, que está deixando a desejar Ou se é a sua mão de obra Então, aonde você tiver dificuldade Aonde você sentir dificuldade Pratique, treine Faça especializações Hoje em dia tem vários tipos de especializações para superar onde você tem mais dificuldade E sempre pratique e não desiste Porque é difícil O começo sempre é difícil É difícil você conquistar Mas tem várias formas de agradar a sua cliente Para que ela retorne Para que você fidelize ela Essas foram nossas dúvidas de hoje Quem tiver mais dúvidas Comentem nos nossos vídeos Que a gente sempre vai estar procurando respondê-las Dá um joinha no nosso vídeo Se inscreva no nosso canal E para quem tem interesses nos nossos cursos Temos o www.escolamanicure.com Ou o nosso WhatsApp 4399777355 Obrigada e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto